A LERJ iniciou nesta segunda-feira uma ação no Mitrô da Carioca para que a população conheça as leis vigentes no Estado. Através de um painel touchscreen, o usuário acessa o aplicativo LegislaQui e pode consultar as leis de acordo com o tema, como saúde, acessibilidade, transporte, defesa do consumidor e direitos da mulher. Há também a possibilidade do usuário propor uma ideia legislativa, que pode ou não se tornar uma lei. Quem passa pelo local tem o apoio de um profissional para acessar as informações do painel. Eu acho interessante ter um aplicativo que as pessoas possam acessar a lei, porque a maioria das pessoas dentro do nosso Estado não conhecem exatamente os nossos direitos, os nossos deveres. E por isso, na verdade, é tão fácil acontecer coisa como corrupção no nosso país. Então é importante que a população tenha acesso a esse tipo de coisa para justamente saber o que acontece, o que elas podem e não podem fazer. Porque a desinformação dentro do país é uma coisa muito presente até hoje. O painel é interativo e conta com o QR Code para baixar o aplicativo direto no celular. O usuário também tem acesso aos canais de atendimento, além de conhecer os serviços da TV LERJ e das comissões permanentes do Parlamento Fluminense. A ação fica no metrô da Carioca até o dia 27 de outubro, de meio-dia às quatro da tarde. É essencial mesmo, ainda mais aqui no metrô, onde a passagem, como? Realmente. Eu vi aqui também que eu vou baixar o aplicativo mesmo no celular, já como? Já vou realmente saber por ali, entre out, entendeu? Mais do aplicativo. Música Música Música